Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 7, versículo 2 e tem o seguinte texto. Recebei-nos em vossos corações. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na rota do Evangelho É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica Citação escorreita Lógica natural Linguagem limpa Comentários edificantes Ilustrações elevadas Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade, que se derrama originariamente do Cristo, para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.